Bom, olá pra você, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a gente não sabe o horário que você está assistindo isso, nós somos o Duplo Mortal Carpado, esse aqui é o Bueno, eu sou o Glauco, nós vamos fazer um pouquinho de pop rock nacional e MPB e já de antemão gostaria de agradecer todo o pessoal da Prefeitura de Barueri, da Secretaria de Cultura, que se empenharam para transformar, pegar o dinheiro da lei Aldir Blanc federal e transformar isso, fazer com que isso chegasse nas mãos do pessoal que vive da cultura, que está passando por um período muito complicado, então muito obrigado de coração a todo mundo. Vamos lá, sem mais delongas. Eu não pedi pra nascer, eu não pedi pra nascer. Eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida, e às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Você é bem como eu, conheço que é ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa, e só traz o que quer, eu sou teu homem, você é minha mulher. E a gente vive junto, e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai a luta, e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. Vai, bueno! E a gente vai a luta, e conhece a dor! Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher A gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Há quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito bem Bueno, você pode falar o que você quiser, cara Fala com o pessoal Que eles gostam de te ouvir Gostaria de agradecer também A Secretaria da Cultura Que viabilizou isso aqui Através da Lei Aldir Blanc Através da Prefeitura E é muito legal Está podendo exercer aqui A nossa paixão Que é a música Infelizmente nesse momento atípico Mas ainda assim Muito válido E muito útil Para a gente que vive de arte Ou que tem boa parte da renda Realmente dependente disso Então, mais uma vez Obrigado aí Obrigado para quem está assistindo também Obrigado, seus lindos Vamos lá, vou tocar um frejazinho Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente De todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas eu desfaço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procuro um amor Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Boa na guitarra Boa na guitarra Eu vou tratá-la bem Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Eu procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim Ah, que fofo, cara Eu gosto muito do Bueno Não sei porquê Ele não faz nada de bom Mas eu gosto dele É isso aí É, peraí A gente vai tocar uma do Capital Que ela, na verdade É a música com o refrão Mais esquisito Que eu já vi na minha vida Porque pneus de carro Nunca vi Bora lá Dois, três, já Tem 17 anos E fugiu de casa Nas sete horas da manhã Do dia errado Levou na bolsa Umas mentiras pra contar Deixou pra trás Os pais e o namorado Um passo sem pensar Um outro dia Outro lugar Pelo caminho Garrafas e cigarros Sem amanhã Por diversão Roubava carros Era na Paula Agora é na taxa Usa salto 15 Saia de borracha Saia de borracha Um passo sem pensar Um passo sem pensar Um outro dia Outro lugar O mundo vai acabar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar Dançar, dançar Pneus de carro Pneus de carro Que alguém acorde Um passo sem pensar Um outro dia Outro lugar Cabelo verde Tatuagem no pescoço Um rosto novo Um pouco feito pro pecado A vida é bela O paraíso é um comprimido Qualquer balaco Ilegal ou proibido Um passo sem pensar Um passo sem pensar Um outro dia Outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar Dançar, dançar, dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Tcharo 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 Tchar Ah, que lindinho, cara Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar na boca de um jeito que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios Ir dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz, feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Quem está vivo Quem está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você Ouvindo você suspirar Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre 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 Hoje eu sou o causador da tua insônia Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje 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 Só tua presença Vai me deixar feliz, feliz Só hoje 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 Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz, feliz Feliz Só hoje Ai, a gente é muito romântico, cara A gente é fofinho demais Fofíssimo A gente vai tocar mais uma romântica Que é gostosinha QI de abelha, não QI de abelha Morano? É Diz pra ficar muda Faz carne mistério Tira essa bermuda que eu quero Vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada Cada um por si, você por mim Mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Bem melhor Ó, pão bible de cê vai de mal de cê vai de mal cê vai de mal Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você sério Dramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada Cada um por si, você por mim Mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Bem melhor Que fofinho, cara Um pala-lamas Pra gente dar uma acelerada aqui um pouquinho Tá bom então Vamos lá Um, dois, três, já Eu quis dizer Você não quis me escutar Agora não peça Não me peça Não me faça promessas Eu não quero dizer Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço Seus passos Eu vejo Seus erros Não há nada De novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome Não me abandone Jamais Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço Seus passos Eu vejo Seus erros Não há nada De novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome Não me abandone Jamais Não me abandone Jamais Oh, oh, oh Não me abandone Jamais Não me abandone Não Me abandone Jamais Finais Sempre estudados Muito bonito Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra E água fresca Meu Deus Meu Deus Quanto tempo Eu passei Sem saber Uh, uh, uh Foi quando meu pai Me disse Filha Você é ovelha negra Da família Agora é hora De você Assumir Uh, uh E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra E água fresca Meu Deus Quanto tempo Eu passei Sem saber Uh, uh Uh, uh Foi quando meu pai Me disse Filha Você é ovelha negra Da família Agora é hora De você Assumir Uh, uh E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ovelha negra Da família Não vai mais voltar Ah, ah Ah Ah, yeah Amém. 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 Dentro do meu coração. Oh Ana Júlia. Oh Ana Júlia. Salta o amor, Bruno! Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia 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 Ah, que fofinho, cara Olhos fechados Olhos fechados E aonde quer que eu vá E aonde quer que eu vá E aonde quer que eu vá Eu não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já percuro Se é a intuição E aonde quer que eu vá 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 Te esperar E aonde quer que eu vá 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 Ah, que fofinho, cara Isso é muito romântico Depois a gente faz as considerações finais Vamos lá Há muito tempo eu me vi calado Mas agora resolvi falar Chegou a hora Tem que ser agora E com você não posso mais ficar Não vou ficar, não 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 posso mais ficar Toda a verdade deve ser falada E não vale nada se enganar Não tem mais jeito Tudo está desfeito E com você não posso mais ficar Não vou ficar, não 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 posso mais ficar Não 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 posso mais ficar Pensando bem Não Não vale a pena Ficar tentando em vão O nosso amor não tem mais condição Não 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 tem mais solução Vai Fábio Bueno Não 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 Pars Não Não Não, não, não posso mais ficar, não, 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 não posso mais ficar. Não, 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 não Não, não, não tem mais solução Não, não, não tem mais solução E aí E aí E aí E aí Ah, que lindo, cara! Os melhores finais estão conosco! Muito obrigado a você que teve paciência de assistir o show. Muito obrigado, Fábio Bueno, Guitar e Voz. Meu nome é Glauco Costa. E foi um prazer estar aqui. Nós somos o Duplo Mortal Carpado. Valeu! Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a toda técnica, ao pessoal da Secretaria de Cultura de Novo e a Prefeitura Municipal de Barueri. Valeu! Até uma próxima. A gente se encontra por aí.